Bem vindos ao meu bairro da mais dura realidade Onde amamos que não vezem jornais ou publicidade Camones entra e ensaia em tudo na normalidade Vida é bosta não tem como não viver a qualidade Bem vindos ao meu bairro da mais dura realidade Onde amamos que não vezem jornais ou publicidade Camones entra e ensaia em tudo na normalidade Vida é bosta não tem como não viver a qualidade Onde a noite é longa porque os tiros são constantes Onde pensas boa defesa e se queres ser um imigrante Onde o negócio ilícito licita as nossas vidas O emprego oporrando e aumentar uma vida é nossa vida Onde sonham com o trono sem saber o que é um acento Matemática errada, 102% O maior problema é que tem 15 letras Falta de dinheiro A vida suja e cheira a mão parecendo um chiqueiro Cuidado tropa que o silêncio vale vida Estou num sábio estou num visto em casa Pofa perguntar avisa Quem piro toca nos fofou quem se chupou Mas não esquece que lá pras tantas temos mambo pra fazer na via Pra quem não tinha passou-se a duplicar Tu és adulto o que que queres Camone ponte a pensar Viver a lamentar ou vês na via pra violar Todos os dreads viram Pablo mais diferentes de Scobar Camones entrem saem cadeia a segunda casa Uma frase dita por eles tudo pra se conformar Não sei se digo bem vindo ou que sejas movendo Se quiseres então venha mas quem vem nem sempre vota bem Bem vindos ao meu bairro da mais dura realidade Onde amamos que não vezem jornais ou publicidade Camones entrem saem tudo na normalidade Vida é bosta não tem como não viver a realidade Bem vindos ao meu bairro da mais dura realidade Onde amamos que não vezem jornais ou publicidade Camones entrem saem tudo na normalidade Vida é bosta não tem como não viver a realidade Mas o mano morreu, o que é que aconteceu no universo de juízes, fui o único réu, sou produto do gueto, sou que ele me tornou de tanta fome que senti que o meu pão que o diabo amassou, minha velha disse entrega para Jesus, vai na igreja, deixa coisas do mundo, bandidagem sem cerveja, velha saiba que eu não conheço Deus ou Jesus, eu ando com quem conheço, com a minha arma faço jus, nessa estrada da vida somos um apenas um, Vê se senta com o relógio, talvez tenha tempo para ti, pulo de casa em casa, como se fosse minha, conheço o boi de segredos, até os chifres da vizinha, meu trabalho é no escuro porque lá ninguém me vê, logo a noite vejo a fita e reportagens, nada vem, vou criar o meu próprio biondo, vou criar a minha própria cena, nem que for para matar gajos por uma batata rena, aliás, agências funerárias que é negócio de tanta gente que eu bondo, quem sabe viramos sócios, Só para ser feliz, nessas ruas tão sangrentas, a realidade cria-se e o sistema alimenta, bem vindos ao meu bairro da mais dura realidade, onde amamos que não vezem jornais ou publicidade, camones entrem e saem tudo na normalidade, vida posta não tem como não viver a realidade, Bem vindos ao meu bairro da mais dura realidade, onde amamos que não vezem jornais ou publicidade, camones entrem e saem tudo na normalidade, vida posta não tem como não viver a realidade, E eu, é meio de boi, de situações, de realidade, algo me leva a crer, o sistema é bom em alguma coisa, eles partam em tuas pernas, depois te oferecem muletas e dizem, Tens a ver, te ajudamos, sem nós você não andaria, graças a nós hoje você anda, é bem engraçado, carregas as muletas, carregas as sequelas, aquilo que se chama deixa, vivemos nisso, somos os culpados, De Luanda para os aires, balas que eu, custódio, um capa, tags mans, oh?